Quando tá fim de pão é uma novinha, ele fala que ama os caralho O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é caralho Esse DJ é brabo me botar de perna aberta Esse DJ é brabo me botar de perna aberta Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Esse DJ é brabo me botar de perna Vou ter que abrir as perna É pura lute tudo e ela fica apaixonada É pura lute tudo e ela fica apaixonada Desce cachota safada, desce cachota safada Desce cachota safada, desce cachota safada O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é brabo, mete e sai voando Quando tá afim de pão é uma novinha, ele fala que ama os caralhos O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é caralho Esse DJ é brabo, me botar de perna aberta Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Pro DJ, vou ter que abrir as pernas Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca Pro DJ, vou ter que abrir as pernas Ai, minha perereca, ai, ai, minha perereca É pura lute tudo e ela fica apaixonada É pura lute tudo e ela fica apaixonada Desce cachota safada, desce cachota safada Desce cachota safada, desce cachota safada O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é brabo, mete e sai voando